Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo. Então, último vídeo, como que eu fiz, sobre vida de uma mulher indiana. Então hoje, eu vou dizer você, vida de um homem, que até que ele nasceu, até que ele fica velho. Então, vou explicar você tudo nesse vídeo, como que um homem vida na Índia. Tá bom? Então, antes de começar, você sabia o que você tem que fazer? Tem que deixar like. Então, já deixou? Tá bom, então vamos começar. Então, assim que um garoto nasceu em uma família de indiana, estou ficando super feliz. Então, fica muito feliz que você não sabia que um garoto nasceu em uma família de indiana. Então, depende da família também. Olha, o que vídeo está fazendo, eu estou fazendo o que? Maior. O que a pessoa pensa. Tá? Então, é garoto, fica, a família fica muito feliz. Então, ele não tem muita obrigação para fazer muitas coisas. Família gosta dele muito. Então, dá muito amor também. Então, ele não tem que ficar muito preocupado. Até que ele está estudando. Ele está, a vida é ótima na Índia. É um garoto vida, está dizendo. Então, onde que ele queria sair? Ele está saindo com amigos. O que ele queria fazer, ele está fazendo. Então, tudo o que ele quer, ele faz na Índia. Então, depois de estudar, então, a vida vai começar um pouco difícil para ele. Por que, sabia? Porque ele tem que ganhar um bom trabalho. É. Se ele tem que casar, ele deve ser um bom trabalho. Mas, para casamento, se ele queria casar ansado, então ele deve ser um bom trabalho. Porque a família de garota vai perguntar a ele o que você faz, que tipo de trabalho você faz, quanto você ganha. Então, depois a família de garota vai deixar para casar com ele. Então, isso é uma... pode ser você chamar um negócio também, que a família vesa. Mas, aqui na Índia é uma cultura. Que tudo família vesa isso. Quando está o casamento arranjado, então, uma família de garota vai ver qualidades de garoto. Então, depois a família de garota vai dar filha para ele, para casar. Mas, isso não é que você vai dizer que, nossa, que ruim. É uma cultura. A pessoa sabia isso. Então, aceita também. E não é isso que a pessoa fica triste, que quando fazendo o casamento arranjado. Então, eu já fiz um vídeo, casamento arranjado, que é como que acontece. Então, eu já expliquei tudo nesse vídeo, como que a pessoa encontra. Então, depois, quanto tempo, seis meses, um ano, ele vai conversar. Então, depois eles vão casar. Então, tudo que eu expliquei nesse vídeo. Então, eu não queria explicar a mesma coisa. Então, agora, esse assunto nós vamos deixar para o outro lado. Então, agora, o garoto é 20 ou 25 anos. Então, ele tem que trabalhar. Sim. Ele não é assim na Índia, que toda a vida você vai só estudar. Se você está estudando, socialidade, perentejo, vai perguntar o que ele está fazendo, quanto que ele está estudando, quando ele vai trabalhar, quando ele vai casar. Porque, na Índia, como que eu já falei nos meus últimos vídeos também, na Índia tem uma idade para casamento. Como que 30 anos. É uma idade. Então, depois de esse, é muito menos pessoas que vão ficar sem casamento. Então, dentro de um 30, Índia sempre casa. Sim. Então, alguém que já casou, agora ele tem responsabilidade de família. Sim. Índia é, se eu dizer, é um muito bom marido também. É muito bom que ele sabia que ele tem que cuidar da família. Ele sempre vai ficar com a família. Ele sempre vai dar importância para a família. Se é indiano, vai casar com uma mulher. Então, na Índia, em mínimo divórcio, você vai ver. Então, na Índia, não é assim que você é brigando, então dá divórcio. Não. Indiano sempre vai tentar resolver problema. Então, depois, ele vai tentar no todos os jeitos. Então, o que? Não vai dar divórcio na Índia. Então, você vai ver mínimo divórcio na Índia. Eu tenho certeza. Mínimo. Então, por causa disso, que muitas brasileiras estão bem gostando do indiano. Que o jeito que ele fala. Então, pode ser ele, algumas vezes, ele fala mentira. Mas, assim que você casar com ele, então você está parte da vida dele. Então, se você dá uma confiança para ele, que sim, eu sou uma mulher verdadeira, então você tem que casar. Então, depois ele confia em você. Então, depois que você casar com ele, então sua vida é muito boa. Sim, porque ele vai cuidar você. Ele sabe a responsabilidade. Ele vai começar a trabalhar. Eu já vi muitos indianos que ele está um vagabundo. Então, depois que ele casou, ele ficou lutando para fazer trabalho. Então, ele queria trabalhar muito. Queria ganhar dinheiro. Então, queria dar uma boa vida para a mulher. Uma boa vida para o filho que ele vai dar. Então, isso que o indiano pensa muito. Que ele tem que dar uma boa vida para a família, para o filho, para todos que ele tem na família. Então, por isso que eu estou falando que o indiano é muito bom. Se você casar, se você está namorando, então, curtindo vida, não vou dizer nada. Então, porque eu já fiz vários vídeos, já expliquei um monte de coisas. Então, se ainda você tem algumas dúvidas, então você pode consultar. Eu já falei, você pode mandar mensagem no Instagram. Então, agora que é filho dele, que ele casou. Como que eu expliquei você? Como que ele está criança? Como que ele está na escola? Como que ele está na escola? Como que ele tem na vida? Então, depois, como que ele correr para o trabalho? Então, depois, como que ele luta para amor? Também, depois do casamento, como que a vida é dele? Então, agora, ele tem filho, filha. Então, eles dois já casaram. O que ele vai fazer? Próximo. Então, agora, ele é muito tranquilo. Ele não vai pensar muito, não. Ele vai viver vida tranquila. Ele não queria trabalhar muito. Ele vai ficar só na casa. Porque agora, a responsabilidade vai começar de filho dele. Sim. Então, o filho dele vai cuidar ele. Por isso, na Índia, que sempre o garoto fica com família. Então, ele sempre cuida o pai e o pai. Então, depois, ele tem o mesmo sentimento que depois ele vai ficar velho. Então, a mesma coisa o filho dele vai fazer. Então, por isso que ele fica muito feliz também, que quando um indiano, um garoto nascer na família. Porque ele vai cuidar eles também no futuro. Assim. Então, não é só um ponto que eu falei pra você. Mas, ele tem muitas coisas que eu vou fazer outro vídeo. Porque ele fica muito feliz sobre ser indiano, nascer em uma família indiana. Então, meus amigos, se você gostou desse vídeo, como que eu expliquei você tudo nesse vídeo. Como que funciona um indiano, vida de um indiano. Então, se você gostou, por favor, dá um jovinha. Dá seu comentário também. Então, sei quanto que você vai dar comentário. Esse canal vai crescer. Então, eu quero que você vai dar um comentário. Então, muito obrigado. Fica com Deus. Seu amigo indiano vai voltar de novo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho